Estamos de volta com o JR23, tá na boca do povo, tá na palma da mão, sempre trazendo informações importantes daqueles eventos também que movimentam a cidade. E hoje a gente recebe mais uma vez, né, tenho a grata satisfação de receber a presença da presidente da Sescofran, Eliane Macedo. A gente já divide tela aqui no JR23. Eliane, mais uma vez, obrigado por estar aqui na tela da TV que mostra você no canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. E desta vez agora pra falar sobre os eventos da Sescofran. Eu sei que a Sescofran, ela tá se tornando uma referência na promoção de eventos na área social. E também nos eventos voltados à classe contábil. Tá tudo fechado pra 2024, Eliane? Boa noite. Boa noite, boa noite a você, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite estar aqui falando da nossa associação. Sim, 2024, entramos assim, com o pé quente, quente, quente. Estamos já programando, lá em outubro, né, mas nós estamos já o ano inteiro fazendo a nossa festa de 40 anos de associação. 40 anos, assim, levando conhecimento, agregando muito aos nossos associados. Bom, eu dei uma olhada, né, nas redes sociais da Sescofran e vi que vocês têm promovido palestras, orientações, tem um centro de estudos voltado ao aperfeiçoamento, não só daqueles que já são contadores, mas aqueles que se interessam. Também, né, tem a plataforma de formação de profissionais da área, né, Eliane? Isso, isso mesmo. Nós temos toda segunda-feira, os nossos associados se reúnem das 7 horas da noite às 21, das 19 às 21, né, pra estar estudando toda a legislação, todas as alterações que teve naquele período, naquela semana, porque nossa legislação muda todo dia. Todo dia tem uma lei nova, tem uma instrução normativa, tem alguma regulamentação. Então, nós temos que estudar para que nós podemos dar um melhor trabalho profissional para os nossos clientes, né, os empresários. E a Sescofran agora, já engatando, assim, nesse início de imposto de renda que nós vamos começar, nós temos a nossa campanha Contador Solidário. Então, nós guardamos, né, nós pegamos um valor de honorário de um imposto de renda dos nossos associados, ou quem não é associado, quiser estar conosco nessa campanha, pode vir. Este ano, nós ainda não decidimos certinho para qual entidade nós vamos ajudar, mas normalmente nós ajudamos as entidades com bens. Já ajudamos o Hospital do Câncer, já o Hospital da Santa Casa, o Allan Kardec, o ano passado foi para o Ianza. Nós não podemos doar dinheiro, então nós vamos na entidade e pergunta qual é a necessidade de vocês, aonde que está a sua dor hoje? E aí nós tentamos organizar uma campanha arrecadando dinheiro e comprando aquilo que eles estão precisando naquele momento. Esse é o nosso primeiro pontapé inicial de 2024. Muito bacana, né? Aliás, a campanha Contador Solidário, ela vem apresentando a cada ano, superando a meta que vocês colocam, né? Então, já vem acontecendo aí nos últimos anos, a gente acompanhou, mostrou, inclusive, aqui no JAI 23, os resultados, né, de camas que foram destinadas para pacientes, também para a Casa de Apoianza, tantas outras, a Santa Casa também, e é muito importante, porque a gente percebe que, além de fazer o bem, isso está despertando, né, uma vontade da classe contábil, né, se unindo cada vez mais, dando, retribuindo aquilo que vai em benefício da cidade, né, Eliane? Sim. Agora também, no imposto de renda, nós temos aquela destinação de uma parte do imposto de renda para você deixar já na nossa cidade. Então, é mais ou menos assim. Você vai lá, faz seu imposto de renda. Então, deu mil reais a pagar, tá? Você pode pegar aquela parcela, em vez de você mandar para o governo federal, para depois esse dinheiro retornar para a nossa cidade, quando o governo federal decidir, você já pode deixar essa pequena parcela dentro da nossa cidade. Você vai pagar os mil, mas só que uma parcela já fica direto aqui nos cofres públicos da nossa cidade. Isso é muito importante também para quem faz imposto de renda e paga imposto de renda. Então, fala com seu contador, olha, eu estou pagando imposto de renda, eu quero deixar uma parcela aqui já na cidade. Então, ele já vai fazer certinho. Nós temos no nosso site da Sescopran o material certinho de como fazer essa destinação, o passo a passo, para não ter problema nenhum da pessoa errar na hora de fazer imposto de renda. Ah, eu faço um imposto de renda, eu queria saber como faz. Procura a gente, a gente vai estar orientando para você estar deixando esse dinheiro aqui para a nossa cidade. É, eu costumo dizer, né, Eliane, que esse tipo de trabalho que é feito aí é muito importante, porque, assim, pagar o imposto todos nós vamos ter que pagar, né, chorando ou sorrindo, todos nós temos que pagar o imposto. Só que o imposto, quando você paga, vai lá para Brasília e depois tem que fazer um trabalho político, inclusive, para tentar conseguir pegar o dinheiro de volta. Então, encurta o caminho, né, deixa o dinheiro aqui já para ficar mais fácil e atender entidades aí. Eu vou citar alguns exemplos, mas são muitas, né, tem a UAPAI, tem a Santa Casa, tem fundo para idosos. É uma infinidade que a pessoa pode escolher. Você fala, olha, parte do meu imposto vai para essa entidade. Vai ficar aqui e ajudar muito, né, Eliane? Isso. Aí você já define para qual vai, já coloca o CNPJ no imposto de renda e esse dinheiro já fica aqui para a nossa cidade. Isso é muito importante. Após essa campanha do Contador Solidário, entramos no frio, nós temos a campanha do agasalho, onde toda arrecadação nós mandamos para o Funsol, para as destinações próprias. Passando isso, nós temos nosso torneio, depois nós temos o nosso jantar e, final do ano, nós finalizamos a campanha de doação de brinquedo. Ah, voltando, volta, setembro, nós temos a nossa doação de sangue. A Sescofran está sendo a terceira maior entidade, né, que faz a doação de sangue. Nós estamos atrás dos bombeiros e tudo mais, porque eles vão lá e lá. Todo ano a gente consegue aumentar a quantidade de pessoas que fazem essas doações e que se engajam, né, nas nossas campanhas. Isso é muito bacana, né, porque eu digo que uma classe tão forte como a dos contadores, ela serve de motivador, de exemplo, né, isso motiva que outras classes também se unam e façam campanhas como essa, né, e que também se sintam despertadas aí no interesse de ajudar a cidade, o ambiente onde se vive, não é só Franca, mas em toda a região. Isso, nós, assim, procuramos, né, sempre estar ajudando o próximo, já que Deus nos deu inteligência de trabalhar e conseguir ganhar, talvez, um pouco nessa época, tudo, por que não destinar um pouco para aquelas pessoas mais necessitadas e para as nossas entidades? Nós sabemos que as nossas entidades muitas vezes dependem de dinheiro público, então nós não podemos só colocar a culpa no governo. Ah, porque o governo tem que fazer, o governo tem que fazer. Nós também temos que fazer a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho, geralmente dá um ótimo resultado. Muito bacana, Eliane, muito obrigado mais uma vez. Mais algum ponto que você gostaria de colocar? Ficou algum evento aí que deixamos de falar? Porque a gente sabe que o calendário é extenso e as atividades são contínuas, né? Sim, eu gostaria, assim, de quem que quisesse, né, acompanhar a Sescofran pelo Instagram ou pelo Facebook, nas nossas redes sociais, nós sempre estamos colocando, ó, vai ter curso disso, vai ter uma palestra sobre isso. Nós estamos sempre colocando lá os nossos eventos, as nossas ações e tudo mais. Então, fica muito fácil de você acompanhar todo o nosso trabalho. E nós temos também o nosso portal da transparência dentro do nosso site também. Muito bacana. Valeu, Eliane. Obrigado pelas informações. Seja bem-vinda, sempre muito bem-vinda aqui no JAI 23. Muito obrigada. Uma ótima noite a você e a todos que estão nos ouvindo. Boa noite. É isso aí, o JAI 23, ele continua com informações. Daqui a pouquinho tem mais detalhes, é só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você. Mais uma pausa, mas é rapidinha. Já, já a gente está de volta. Obrigado.